Música Foi criada a Comissão Interministerial de Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A portaria que instituiu essa comissão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira com o objetivo de prevenir, reduzir e enfrentar as diversas formas de violência contra a população LGBT. Entre 2011 e 2014 foram registradas quase 7.700 denúncias de violação contra esse grupo por meio do Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Entre os tipos de violações mais comuns estão a discriminação e a violência psicológica. Outro dado apresentado no relatório sobre violência homofóbica no Brasil de 2012 aponta que por dia são praticadas mais de 27 violações aos direitos humanos por homofobia no país. Para denunciar, ligue para o número 100. De Brasília, Luana Karen. Música